A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que você está fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Então eu aposto que você está fazendo alguma coisa. Eu não estou indo para uma vez. Como são? Como são? Mas se faz você ficar, como é? Então, você está aqui. Como é? Como é? Eu não vou falar agora, eu não vou falar assim, porque eu não vou falar assim, mas eu xtra enra cómo? Quem vem? Quem vem? Quem vem você? Quem vem? Olha aí... Então, eu não vou falar assim, eu vou falar então. Como eu não quero falar! Ele disse que ela não seria trinta mesmo, não ia comer e baixa mesmo. Saça, eu não quero falar. Ah! Olha aí! soap a foda e como você está dizendo pra ela. Que ela é a foda, mas para você. Isso! Como é? O que você quer ficar com os pegueiro? Fecha? Sim. Mas o deixe de ir embora. Ah. Você sabe que é uma pessoa que possa ficar com os irmãos? Para ir embora! Você está comprando os conceptos. Os comentários estão bem para ser amados. ... ... ... ... ... Obrigado.